Como pode ver, tem rumo, tem bastante rumo. A vizinhança é muito agradável. Não tem uma grande vista, mas tem um bom pé direito. E não sei se lhe disse, isto é um prédio que tem placa. Eu gosto bastante. Tem boas áreas e eu acho que é um prédio super impecável para uma pessoa começar a vida. Exato. Passou ali um urso. Um urso? Sim, esta casa tem ursos. Não, esta casa não tem ursos. Não, mas é que passou ali um urso. Que disparate. Houve aqui um problema de baratas. Só que tratou-se disso. Agora urso seco não. Porque as casas velhas que não são isoladas são muito permeáveis a urso. Agora esta não. Já viu isto aqui? Olha para isto. A festa maravilha. Eu acho que passou ali um urso. Não, disparate. Veja bem isto. Veja bem. Onde é que há haver? Não, disparate. É que eu vi um urso. Onde é que está este urso? Diga lá onde está o urso. Não sei. Eu vi um urso. Mas qual urso? Qual o quê? É capaz de se ter escondido. Não sei. É capaz de se ter escapado pelos buracos da eletricidade. Porque eles às vezes fazem isso. É que eu já vivi numa casa com ursos. Vocês não sabem o que é que isso é. A casa dos meus pais tinha urso. Aquilo... Não conseguimos dormir. Com os ursos a cantar e a dançar a noite toda. É insuportável. Eu sei, sei. Não. E o cheiro? O cheiro a fumo de charuto no dia seguinte. Ficava um cheiro insuportável. E tudo cheio de mel. Não. Casas com urso não. Aqui não há urso. Tem placa. Mas não há urso. Olha. Isto aqui. Isto não é uma pegada de urso. Não. Isto é de alce. Pegada de alce. Não há urso. Hummm. Não sei. Não sei. É que eu vi urso. Não sei. Esta casa tem urso. Ou seja, os jovens têm um bocadinho de noção. Não sei. Bem. Comecia mesmo. Vamos ver ali a cozinha. Vamos. Vamos ver aqui a cozinha. Norigo. Como vê tem um... Tem cachê. Tem uma ótima placa. De novo. Isto é uma horaria de cozinha. Sei lá. E o que barulho é este? É o meu telemóvel. Tenho um toque que é barulhos emitidos por urso. Que se inventam cada coisa. Não. Isto é de mesmo barulho. Olha. Olha. Está ali. Urso. Eu não disse que esta casa tinha urso. Está ali o urso. Olha o urso. Sacana do urso. Chó urso. Chó. Chó urso. Chó. 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 Sacana. Sacana do urso. Muito bem. Está a ver? Eu não disse que esta casa tinha ursos. Sim. Mas não é um urso grande. Ah bem. Não é grande agora mas ele depois cresce. Nunca ouvi o ditado onde há um urso há sempre seis. Não é onde há um urso há sempre cinco. Não. É seis. Não. Tenho a certeza que é onde há um urso há sempre cinco. Não. Não. É onde há um urso há sempre seis. Até faz mais sentido. Não é? É seis. Olha. Eu não vou ficar com a casa. Tenho muita pena. Casa com urso eu disse logo. Não vale a pena. Tenho muita pena mas eu não vou ficar com a casa. Mas o pé tem pláculo. Pois. Mas também temos. Peço-me ter desculpa. Já tinha dito que o pé tem pláculo. Mas também temos. Peço-me ter desculpa. Bom dia. Desperdício. Pega com pláculo.